Música Eu não nasci na rua, mas me joguei nela Sou o melhor premissa, me dá de favela Tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Se já tem, eu quero dividir Vou sentar pra esperança levar Pra crianças no caso existirem O sonho que leva a gente a acreditar Peço pra Deus nunca me iluminar Aquela outra que eu trago, não me entrega a dor Peço possível pra gente ganhar A guerra de madeira que a gente criou Cê tá ligado, conta de fecho Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se quer de ajuda Ninguém dá a mão, tô pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser, e dá Até se esgotar, eu vou achar Até se esgotar, eu vou achar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser, e dá Até se esgotar, eu vou achar Se já tem, eu quero dividir Se já tem, eu vou achar 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 Sim O que é isso? 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 O que é isso?